Música Pura Marcião não calarei a minha voz Se o Senhor é Deus aqui, quem é contra nós? Fogo que consome, some com toda barbaridade É o rap ungido de Cristo que denuncia a maldade Anuncia a verdade mesmo que dou e arda As boas novas só são boas se o mensageiro não tarda Aparta-se de mim, enxo, vim com Elohim não entra em pânico Fogo consumidor contra todo plano satânico Pragas e chagas tem visto a faraó com trito Ai de ti que vem pelo medo e não amor a Cristo É um leão que possui destreza Majestade santa que quebranta e levanta do palma a realeza A janta serviu o rei, banquete com sobremesa O mundo oferece igual mas tem veneno nessa mesa Jerusalém, Jerusalém da alfária Soldado que vai pra batalha na filha na bala inimigo retalha Não há um canto pra trazer conforto e sim dar vida ao morto E se Jesus tá no contrato com o pecado é sem acordo Sem barganha ninguém ganha o rei dos reis com uma proposta Não há um que é santo e nem cumpriu a lei imposta Mas hoje justificados são quem crê na promessa O sangue do filho contome não tem quem acuse em peça Dá maldição, a benção, Deus das causas impossíveis Recebi o Espírito Santo que move meus séculos São os inexprimíveis que estão inaudíveis por plano terreno invisíveis Apenas no espiritual Onde existe a comunhão dos santos o cão passa mal Rap que declara a vida e separa a joio do trigo Sei quem tá comigo e sei bem em quem tem o que dá risco tudo por viver Sem ti tudo esmurece, graça que envolve e alcança quem não merece Rap que declara a vida e separa a joio do trigo Sei quem tá comigo e sei bem em quem tem o que dá risco tudo por viver Sem ti tudo esmurece, graça que envolve e alcança quem não merece Rap que declara a vida e separa a joio do trigo Sei quem tá comigo e sei bem em quem tem o que dá risco tudo por viver Sem ti tudo esmurece, graça que envolve e alcança quem não merece A quem não merece, a quem não merece, graça que alcança e envolve a quem não merece É por ele que eu vivo, guerra santa, santo é o deus dessa guerra, come com Rap que declara a vida e separa a joio do trigo Sei quem tá comigo e sei bem quem tem o guido, arrisco tudo por viver Sentir tudo esmurece, graça que envolve e alcança quem não merece Rap que declara a vida e separa a joio do trigo Sei quem tá comigo e sei bem quem tem o guido, arrisco tudo por viver Sentir tudo esmurece, graça que envolve e alcança quem não merece